O que é o amor da palavra? E agora, eu vou ter a questão que você vai abrir? Agora, isso aí, sertanejo aqui, vai que não, vai aqui, ó Tem rapaziada aqui, não é não, meu velho? Não, meu filho Não é não? É muito difícil, não é não Essa mão é a estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me iluminou Minhas linhas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me iluminou Minhas linhas se escureceram E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou